Então abre a gaita, gaiteiro! Até a pé nós iremos Para o que der e vier Mas o certo é que nós estaremos Como o gremio onde o gremio estiver Cinquenta anos de glória Deus imortal, tricolor Os feitos da tua história Cantam o Rio Grande com amor Até a pé nós iremos Para o que der e vier Mas o certo é que nós estaremos Como o gremio onde o gremio estiver E dele gaita! Nós como bons torcedores Sem hesitarmos sequer Aplaudiremos o gremio Aonde o gremio onde o gremio estiver Até a pé nós iremos Para o que der e vier Mas o certo é que nós estaremos Como o gremio onde o gremio estiver Como o gremio onde o gremio estiver